E aí pessoal, beleza? Hoje estou aqui para falar com vocês, para responder outra pergunta muito comum, que é aquela. Para começar o violão, é melhor violão de laço ou violão de nylon? Bom, na verdade não tem muito certo ou errado. Qualquer um deles pode é bem-vindo. Tem algumas diferenças, lógico. A principal delas, na verdade, não é nem a parte de tocar. E sim, a maior diferença é o preço. Normalmente o violão de aço é mais caro que o violão de nylon. Por isso, para quem está começando, para não gastar muito dinheiro em uma coisa que você não sabe se vai levar para frente, é melhor o violão de nylon. E aqui no Brasil a gente tem várias opções de violão de nylon, porque já é uma característica muito comum aqui no Brasil já, desde o século passado. Então o violão de nylon tem um pouco mais de força aqui no Brasil. Lógico, algumas diferenças físicas acabam tendo, porque, por exemplo, o violão de aço, ele é um pouco mais agressivo para a mão. Então acaba machucando um pouquinho mais, aí tem aquela sensação de ardência, de que está queimando a ponta dos dedos. Que, na verdade, é a formação do calo. O que acaba sendo uma vantagem também sobre o violão de aço, que acaba ajudando a formar os calos nos dedos um pouco mais rápido. E esses calos acabam depois evitando que o dedo acabe doendo por muito mais tempo. Já o violão de nylon é o contrário, ele é muito mais leve, demora um pouco mais para surgir os calos. Porém, ele faz com que doa menos a ponta dos seus dedos. E sem contar também que você faz menos força para tocar a corda de aço um pouco mais duro, senão de apertar acaba sendo um pouco mais duro. Mas, qualquer uma das opções é muito bem-vinda. Não tem, é melhor ou pior, é mais uma questão de gosto no uso de cada um de vocês. Tá bom? Até a próxima, pessoal! Tchau!